E aí pessoal Estou com esse estabilizador aqui Ele está com uma bronquinha É o seguinte A gente liga ele E ele fica assim Vamos medir a tensão Na parte de trás E a tensão Que ele fica enviando Ele não dá a tensão correta De 110 volts Ele já está aqui posteriormente aberto O que nós vamos fazer a princípio A princípio aqui Nós vamos Testar todos esses relays Por baixo da placa Testar todas as resistências Testar esse Esse transistor regulador aqui Que é um 78L05 Ele tem que passar 5 volts Vamos testar também Esse LUN2003 Mas geralmente A maior parte do problema Desses Desses estabilizadores É esse chip Esse CI Que dá Dá problema Vamos fazer o seguinte aqui Vamos desligar ele Da rede elétrica Vamos soltar aqui A placa dele Vamos soltar aqui Com cuidado Vamos virar aqui Vamos procurar Se tem algum tipo De solda fria Ou algo Que esteja com Alguma trilha rompida Aqui a gente Dá pra ver Aqui Que é justamente O O CI O LN 2003 Como está Está bastante Esquentado Aqui a placa A coloração da placa Está bem diferente Tem um capacitorzinho Aqui de 30 volts Vou pegar uma resistência Aqui Só pra dar uma descarregada Nele Só pra A gente não tomar Nenhum susto Descarregado já Vou botar o multímetro Aqui Pra teste De continuidade Vamos visualizar Aqui os relês Aqui eu tenho um Bobina está boa Aqui eu tenho outro Aqui Tá bom Isso aqui é outro relê Aqui eu tenho mais um um, dois, um aqui e isso a gente já sabe que o gelê está bom vamos testar também aqui esse diodo não deu beleza beleza aqui também vamos para essa resistência aqui amarelo 4 violeta 7 laranja 3 beleza beleza aqui também aqui eu tenho uma resistência de 1K aqui 1K beleza agora a gente vai ter que encaixar ele aqui de novo na placa só superficialmente a gente vai ter que ligar ele na rede elétrica vamos botar aqui o multímetro botar logo aqui na escala de de mil volts eu não sei quanto é que está dando isso aqui e vamos testar esse 7805 aqui vamos botar aqui a ponteira no terminal aqui no meio cuidado para não juntar os terminais 0V 0V ah tem que ser DC estava em AC 16V 16V então no outro lado tem que ter 5V ou um pouco abaixo disso pronto no terminal eu tenho 4V 5V deixa eu botar aqui para vocês fazer uma ginástica aqui cuidado que a parede está limpa aqui 16V e do outro lado quatro pode ver aqui também Esse chip aqui, esse aí, ele tá aqui, pino 1, pino 8 lá é o terra, aqui é o terra, aqui é o comum, nada, nada, nada... Não, nada, nada... Vamos ver aqui, 17V, 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 17V. Tá meio variado ele. Vamos trocar ele. Vamos trocar ele aqui e vamos ver se ele vai voltar a armar normal. Vou dar uma parada aí e depois eu volto. Aí pessoal, é feito a troca do LN. Vamos ligar ele. Ligou. Pode ver que ele tá piscando. Multímetro aqui. A escala C. Vamos lá. 113V. 133V, 135V. Um padrão de estabilização pra 127V. Problema todinho nesse circuito integrado que era aqui. Agora aí você já sabe. Quando tiver um estabilizador que ele esteja fazendo isso, dessa mesma marca, se não tiver nenhum componente ao redor dele com defeito, o LN-2003V. Deixa eu ver se eu arrumo aqui uma lâmpada 110-220V. Vou ter aqui uma lâmpada incandescente de 150W. Vamos retomar ali a medição. E aí tem uma pequena queda aí. 135V. Estabilizou aí. Dependendo do consumo, né? A lâmpada lá em 150W, ele tá estabilizando corretamente. Então tá aí. Novo em folha de novo. Falou?